Salve gamers do plantão, muito bem-vindos, estamos começando mais um episódio de Survive After Match, esperamos que com dias mais calmos agora depois do último vídeo, que foi basicamente uma pancadaria do começo ao fim, então vamos lá, ele está dizendo para mim que tem gente pronta aqui para, você está voltando, você está bem mal de vida, vai dar uma descansada aqui, Pronto, aqui a gente vai encontrar um aqui, o poder nosso é maior, já vamos tirar mais uns bandidinhos daqui, tinha uns caras aqui ainda, ainda está fazendo, eu quero demais esses pontos para a gente começar a fazer limpeza por aqui, está aqui o nosso especialista, já vai se curando um pouquinho, mas vai demorar um pouquinho, a gente consegue acompanhar por aqui, vamos lá, a gente tem vagas, 3 vagas de espaço, não está produzindo comida nesse período aqui, coluna, não precisa de ciência médica, construa uma instalação, mas eu tenho já, está tudo cheio, 1, 0 e 1, não, eu tenho vaga aqui, o que está pegando é que está faltando iodo já, a gente já gastou todo o iodo que tinha, por isso que eu estou com uma certa urgência aqui nessas limpezas desses depósitos de poluição, inclusive mais um caso apareceu, né? Bom, a gente já separou um pouquinho aqui o nosso estoque, para dar uma aliviada de algumas coisas aqui, ainda não trouxeram as coisas, mas passou o inverno, isso é muito bom, muito, muito bom, acredito que esse cara aqui da cozinha, a gente vai ter que fazer luz, para ele funcionar, estou desconfiado, e esses caras aqui que já passaram de 50%, bom, esses aqui a gente pode parar, os queimadores a gente pode parar, agora que acabou o inverno, aqui, beleza, 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 vamos ver para cá, acho que tem mais bicho, tá, aqui eu não tenho muito o que fazer agora, tá, mas estão comendo linho, tá, o problema que a gente tem aqui agora é fadiga, eu precisaria realmente fazer, ah, eu esqueci disso, limpeza do solo e vamos vestir um pouquinho no entretenimento do povo aqui, eu acho que está na hora, isso aqui dá para melhorar ainda, cara, a indicação principal da governança, vamos melhorar ela aqui, tá, tá, o que é esse número de carregadores aqui, vou colocar um aqui sempre, talvez, ah, isso que eu não gosto de jogo, se eu vai dando scroll do mouse, ele vai limpando mais aqui, até sumir tudo, ele falou que ia aumentar minhas bordas aqui de visão, não vi isso acontecer, tá, mas enfim, especialista pronto para ação, o nosso cara que está aqui pode sair, tá, ele segurou, então você agora, onde está o próximo, está para cá, agora você se começar a voltar aqui para a gente dar uma melhorada, né, os dois aqui, aí ela está rolando aqui, tá, ok, com 355, até rosquei um pouquinho para falar, com 355 a gente vai conseguir fazer aqui, finalmente, cara, o cara, o cara que vai começar a limpar aqui, ó, só que isso consome luz, velho, eu não tinha visto isso, tá, vou fazer, vamos lá, é, vai sobrar um pouquinho, 5 pontinhos só, tá, vai ser muito importante, morreu de velhice, temos um único, agora que já está vinculado com o carregador, né, Criança 7, cara, então eu posso tirar você daqui, ó, tá, tenho 7 crianças, 7 vagas, Opa, que beleza, sem querer, coincidência, foi numa hora boa, hein, Dois adultos, dois crianças, vão aceitar, com isso, a gente ficou com 0 espaços, e eu acredito que de novo eu tenho que ligar esse cara aqui, tá, Ah, aqui, então, a gente vai fazer mais uma casinha, Pra seguir, nessa política, ele sempre ter algumas vaguinhas disponíveis aqui, tá, e aqui a gente conseguiu mais alguma coisa, 12 mil pontos já de prestígio, tá, E aí, Bom, esse cara pode parar também, né, Já tem um pouquinho de lenha aqui, Os pricks já tinham um limite de produção, mas enfim, Ah, você vai vir ajudar aqui, cara, Se não acabar a clorice, você vai se meter na próxima, tá, E o cara aqui está voltando, Com armas e roupas, Vamos dar uma descansada, Vamos deixar esse cara ligado, Eu tenho um limite de 200 aqui, Ele vai chegar no limite e vai parar, Não vejo problema nisso, Tá, Bom, esses banheiros aqui agora, Acredito que também está na hora de limpar, 70%, 64%, O casebre ficou pronto, Bom, E detalhe, A gente pode fazer agora também, Ahn, Cenouras, Pois é, e agora, Aqui é muito ruim para o antigo, Não estou afim de colocar por aqui não, Tá, Espera aí, Então eu já mudei, Essa, Quero demais esse cara aqui, Estação ambiental, É, Vou precisar desse cara, Estamos precisando de luz de qualquer maneira, tá, Vamos pegar aqui energia solar para fazer, Tem que fazer, Nossa, Tem que fazer muita coisa antes aqui, Ixi Maria, Dancei, Cá, Dancei, Tá, Eu achei que era só o aterro, Mas não é, Então fada minha de processo aí, Mas quem não errou, Quem nunca errou que eu tire a primeira pedra né, Esse cara aqui já está ficando fora, Cara, então vamos tirar esse cara daqui, Vou colocar ele aqui ó, Porque futuramente, Aqui vai ter, Ahn, Aquecimento, Aqui não, tá, Amigos derrotados, Prontos para ação, O que está acontecendo? Você conseguiu! Você ganhou a batalha, Tá, Repórter, Certo, Sim, Não vai acontecer, Sim, Ok, Vamos limpando então aqui, Os, Bandidos, É, É uma missão, O poder militar que está aqui, O seu bom que vai dando armas para nós também aqui, Já está quase aqui, Poderia começar a fazer alguma coisa, Ahn, Permite fundar posto avançado, Posto avançado se apaculetar, Encontrar os eventos, Produz atos e recursos, Tá, Não está a fim de fazer, Eu queria fazer aquela questão do comércio, Acho que ainda não liberou, Tá, Bom, O aterro sanitário, Não posso dizer que eu não tenha concreto ainda, Eu nem pesquisei o concreto, Olha como eu estava muito viajando na maionese, Quando eu falei que ia, É cara, Viajei bonito, Achando que eu ia desbloquear ali, Não tem problema, É, Não é perdido esses pontos, Né, Mas enfim, Tem alguém no portão, Ó, O cachorro do lado, Porra, Ó, Seis peixes cara, A gente tem, Seiscentos peixes, Beleza cara, Isso é excelente, Agora, Vamos começar a fazer algumas coisas que a gente precisa, A primeira delas, Eu acredito que seja a luz, Ou, A geração aqui de, Aqui ó, Tem alguma coisa a gente pegar de, Trabalhadores, Produção, Aprendizes, Negociação, Pra chegar em concreto aqui ó, Se for na luz, Permite, Criar uma série de placas, De calor jato, Pra queimar de lenha, Ou tambores grandes, De reservatório, Não, Eu vou naquele lá mesmo, Gostei mais aqui da negociação, Tá, Pra daí a gente focar, Fazer o concreto, Tá, Chegou, Chegou, Uns caras chegou aqui na vila, Pra dar uma descansada, Frutinhas esgotou aqui, Eu acho que eu ainda tenho frutinhas no mapa, Era pra ter pelo menos, Aqui ó, Anderson nasceu, Muto com 5 pessoas, Veio, Acho que eu vou dar uma explorada, Ó, Aqui tem madeira, Veio, Eu posso pegar esse cara aqui, Mover, Pra cá tem madeira, Quem que te atacou velho, Da onde? Só que eu só tenho um cara machucado, Pra vir pra cá, Deixa eu ver aqui, É aqui onde a gente tá pegando as frutinhas, Será que tem algum verme aqui? Brianna nasceu, Bom, Aqui tá longe dos torres, Tá, Vamos colocar uma torre aqui então, Uma guarita aqui ó, Tá, Vamos fazer isso ali, Aqui na frente, Talvez é pra gente começar a decorar um pouquinho mais né, Arbusto grande, Chegaram mais duas pessoas aqui, Tá, Negociação concluída, Negociação a gente já vai fazer de cara, Porque é um posto comercial, Talvez a gente consiga, Alguma novidade por eles tá, Acho que eu vou colocar aqui assim ó, Até aqui na frente mesmo, Aqui a gente vai fazer ali uma, Orita pra tentar ajudar aquele cara ali, Pessoal que tá aqui, Os três tão machucados ainda tá, Tem um cara lá fora só, Um 39, Opa, Olha lá, Cara, Não tô achando nada aqui velho, Aqui ó, É um verme de areia, Achei cara, Mas é, Mas tem muita gente meio machucada aqui, Vamos segurar um pouquinho, Daqui a pouco a gente vai pra lá, Daqui a pouco a gente vai pra lá, Vamos lá, Vamos matando esses caras aí, Pra cá agora, Vamos dar uma olhada ali, Construção concluída, Arthur nasceu, Tá, Você vem aqui, Você repara, Você, Vem aqui, E você, Lá na outra torre, Lá na outra torre, Tem também algumas coisas pra gente pegar ali, Perfeito? Aqui, Aqui, Tem algumas coisas que a gente pode fazer? Não, né? Eu nem lembro como é que se faz negociação, Caio, Acho que você tem que, Ahn, Clicar aqui, Olha, A gente tem, Algumas coisas com os caras de carro, Roupas, Daqui não precisa de nada, Tá? Com eles, Olha, O que eles tem pra negociar com a gente, A gente não tem como criar porco ainda, Enquanto nada, Enquanto nada, A gente tem que achar mais, Mais, Bom, Preciso entender, Tem que achar mais vilas aí, Pra gente conseguir, Ahn, Colômbio sobre ataque, Tá, Vamos lá gente, Pegar aquele verme lá, Maldito zoom cara, Você clica aqui, Aí você, Ahn, Ahn, Perfeito, Então agora paramos com esse ataque ali, Só que mais dois caras se machucaram, Você pode ir pra fora, Tá? Perfeito, Vai sair aqui pra fora, Vai liberar mais um cara pra gente, Dar uma olhada, Bom, Agora a gente precisa de pontos de ciência de novo, Mas eu vou mandar esse cara pra esse lado aqui, Então o que que eu vou fazer, Vamos clicar nele, Vou mandar ele explorar aqui, Pra abrir o terreno ali, E a gente conseguir ver alguma coisa diferente, Tá? Aqui tem coisa pra pegar também, Ciência, Que interessa muito pra gente, E aí, E aí, O depósito de madeira esgotou, Era previsto né, Que era bem pequeno, E você aqui, É plástico, Mas eu quero de frutinha também, Que eu esquece, Madeira, Que eu vou deixar aqui agora, Não, Mas eu vou deixar aqui agora, Mais um lugar pra gente ir, Nós estamos nos flores do sal, Vamos enviar um grupo, Conseguimos, Conseguimos, Um pouquinho de componentes, Tá, Ele tá pedindo pra gente fazer alguma coisa nova, As negociações que a gente fez, Eu vou atrás desse cara aqui, Tá? Que é um dos requisitos que a gente precisa, Pra fazer lá, Depois da limpeza de terreno, Tá? Tem que ter concreto, Segundo desse, Depois aí começa a coletar concreto, E daí a gente vai fazer um pouquinho de geração de energia elétrica, Né? Tá, ele ficou pronto aqui o especialista, Só que eu já tinha mandado ele andar longe, Lembra? Então tipo, Ele já começou de automático a fazer ali, Tá? E fazer, E de boa. Esse cara aqui ó, Ele tem umas receitas, Não sei se a gente pode selecionar outra receita, Eu não tenho outra receita por enquanto, Tá vendo? Só tenho essa, Talvez eu tenha que pesquisá-la, Tá? Também seria uma alternativa, né? Para a gente, Como é que está o linho, Eu não consigo ver o linho, Agora se aparecer provavelmente foi esse cara aqui, Tá, deixou algumas coisas ali, Mas agora eu quero vir aqui na missão, Que a gente tem, Além do amanhã, Acabou, Tá, E para o portão da colônia, Tem mais alguma coisa para a gente fazer aí, Meu Deus do céu, Tá, Tem mais lugar para a gente investigar aí, O Silvio entrou na fase adulta, Tem cinco carregadores, Tá, Aqui está mais ou menos, Estabilizando, Estou tentando fazer esses caras, Mais ou menos, Um por pessoa aqui ó, Tá, Para a gente não ter sobra, Assim, Um pulou na estragem de forma estranha, Um dos colonistas, Há um médico, Pronto, Simples, Tá, Você, Pode ir embora também, Vai todo mundo ir embora, Tá, Vamos lá, Tá, Já vem aqui ó, Não, Esses dois vão vir, Para cá, Ok, Agora você tem que voltar para casa, Foi bastante devido a tua pegar esse outro aí ó, Estou explorando mais pontos aí, Antes de vir para cá né, Então vai ter um pouquinho de odo, Vai tratar mais rápido nossos amigos aí, Com o próximo explorador que chegar aqui, A gente ainda tem, Tá zero já espaço de abrigo, Com a criançada que vai nascendo né, Vamos pegar aqui assim, Então mais um casebra aqui ó, Aí aqui a gente vai fazer tipo uma rua virando aqui, De volta, Talvez para cá a gente possa fazer duas plantações de cenoura tá, Ó, Vai dar certinho na área, E eu não perdi a eficiência aqui ó, Oh, perfeito cara, O especialista pronto para a ação, Tá, E aqui, Nada, Beleza, Aqui vai ter então a tal da cenoura, Para a gente né, Ok, Vamos deixar de capa hoje, A nossa cenoura aí, Vamos reparar, Nossa, Oitenta e sete por cento de contaminação aqui né, Vamos dar uma olhada em tudo então, Aqui já o, O pessoal médico, Tem uma galera bem, Bem complicadinha aqui, Para reparar você também, Deixa eu ver você, Zero, Aqui também preciso reparar, Aqui, Zero aqui, Que tá zerado, Tá, É só ali que tinha problema realmente, E esse cara aqui do civicultor, Que tá na hora de mudar de área, Que ele, Vamos mover pra cá, Já tá bem, Né, Você também já vai reparar, Aqui tá com 49, Tá, Fechamos outra sociedade ali, E agora você começa a voltar pra cá, Tá, E vocês, Vamos atacar aqui, Esse cara, Enquanto nós temos um, Acabou de chegar aqui e tá segurando, Tá vendo, Bom, Com trindade, A gente consegue, Isso aqui que eu quero, Vamos negociar com você aqui, Eu quero esses 112, Que você tem aqui, Tem que mandar 395 pra eles, Eu tenho 3 mil, Só vou mandar dinheiro pra eles, Não precisa fazer mais nada, Eu posso mandar, Tipo, Um 100 de peixe, 140 de peixe, Tá, Olha lá, Vamos fazer através de negócios agora, Então aqui, Consegui um ponto de pesquisa, E dessa forma, Eu encerro mais um episódio com vocês aqui, Também pra não encender demais, Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo, Qualquer dúvida, crítica ou gestão, Deixa nos comentários, Amanhã a gente tá de volta, Quem sabe, Pra começar a fazer aqui, A limpeza de terreno, Fui muito com sede ao pote ali, Esqueci algumas coisas pelo caminho, Um abraço, E até. Tchau, 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 Tchau,